Fala aí galera, bem-vindo ao canal Willis Chibó subindo a Serra do Marçal, dá uma mostradinha Camila Serra do Marçal hein, volta aqui agora Lembrando aí se vocês não estão inscritos, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Pra continuar assistindo os nossos vídeos e nossa saga aí, até Córdoba Argentina, Argentina, esse é o segundo episódio, já aqui no Marçal como falei Na cidade de Vitória da Conquista, largamos Ilhéus pra trás, largamos Itapuna, largamos Itapetinga, Itamber E agora Vitória da Conquista, certo? E falta muito chão, é apenas o segundo dia dessa viagem aí, Brasil e Argentina Segue conosco aí e se embora E aí 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 Se inscreva no canal 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 E acessar ali a doana da Argentina E mila ainda continuando funcional Pesou Menos de 12 Hoje já é o segundo dia de viagem Dessa grande viagem para Argentina Estamos aqui na BR 251 A estrada sem lei E a do Montes Claros bastante mente por causa dessa mudança aí o pessoal vem no meio aqui né tem três faixas na verdade tem lado direito o lado esquerdo que a gente vem tem o meio e tem o lado direito que é o outro acostamento aqui entendeu qualquer coisa tirar aqui porque a gente põe no meio aí e vem embora mesmo então a gente tem que ter sempre atentos nos retrovisores e para a gente não fazer coisa errada aqui em salinas aqui o errado é o certo você tá doido saber 251 aqui é complicado então muito cuidado aí motoristas novos é que estão na rodagem não conhecendo aqui nunca não novos mas a gente que não rodou nesse trecho aqui e à noite um trecho muito perigoso entendeu é igual ali o trecho da bala né bala como e solta os cara gosta de assaltar aqui mesmo positiva então muita atenção aí viu aqui de noite tibó aqui não roda não viu vamos dar exemplo para vocês aqui eu tô subindo aqui é uma curva olha ó você pode ver que o caminhão vem ali ó eles não importa com isso não sei que tem que dar lado mesmo e pronto entendeu vocês dão uma setinha que tá encostando aqui e vai embora se viesse caminhão ali ele já encostava aqui no canto e embora pode ver que o outro parceiro ali já tá do mesmo jeito ó olha ali como é que vem a filha ali ó todo mundo já vem encostando sabe que deve ser sabe que é meio tenebroso já vem não vem é pela faixa normal maioria já vem pelo pelo canto mesmo descendo ou subindo faz isso aqui ó o caminheiro da frente mesma coisa tá vendo para evitar que o perigo olha como é que é gente no meio olha lá em cima como é que ó tá vendo quem tá descendo que tá subindo o meio é aberto é para quem sobe para quem desce se vir um lá descendo no meio por aí no canto depois que tá subindo que não tem jeito volta para o lugar normal e essa é a salinas essa é a B251 aqui na região de salinas aqui é próximo aqui é para o pátio de cavalo entre salinas e pátio de cavalo aqui não é para os meninos aqui é para os homens garotada Miloca já tá dormindo aí na descansada aí depois do café da manhã ou não sei também que ela não costuma acordar cedo mas acordou cedo tá esse é um pouco do trecho aí um dos trechos mais perigosos das estradas aqui brasileiras acontece muito acidente desse trecho aqui as pessoas que estão acostumados com com essa vida aí ó você vê aí ó é desse jeito aí ó não liga muito não é tá acostumado já sabe o que fazer joga no canto aqui nem a pf é incomoda muito não né mas é o segurança pessoa já anda desse jeito aqui mesmo tá isso aqui faz muita rota Rio São Paulo São Paulo é São Paulo Nordeste Sul Nordeste acaba fazendo essa rota aqui vem pelo horizonte né dessa aí é um 135 dessa 251 pega 116 até a cidade de Feira de Santana lá pega 101 né sentido Recife ou pega Feira de Santana sentido e boa ali que o trecho perigoso corta no Ceará ali viu Pernambuco Ceará para chegar em Fortaleza esse é um trecho que eu queria mostrar para vocês aqui para ter muita atenção nesse nessa localidade aqui tá galera então presta atenção mesmo que a viagem é longa vá com cuidado muita calma nessa hora motorista não tenha pressa não que você vai chegar tá mas tem um padrão de parada durante o dia né para não perder muito tempo mas também para não precisar muita pressa parada específica para não perder muito tempo né e também não acelerar demais para não ter muita pressa mas para dar tudo certo no final Nós pernoitamos em Augusto de Lima aí já pertinho de Covelo né e vamos tentar passar um pouco de BH para chegar hoje né não vai dar tempo chegar em São Paulo vai dar para a gente desenvolver um pouquinho hoje melhor que fizer muito duplicado aqui na 135 esse trecho que já tem bastante duplicação onde a galera mais um dia na estrada e que a mina já carradinha e já viu já é nosso terceiro dia hoje de aqui na estrada a cidade é Covelo e rumo lá cidade de Córdoba atravessando Minas Gerais a terra dos cristais aqui gente região dos cristais essa região de Covelo Corinto Bocaiúva e Nimutaba aqui é região dos cristais né à toa que o estado de Minas Gerais positiva que a pouco vamos fazer uma parada aí no fazão a da 040 ali com 135 e vão bater aquele papo legal um pouquinho vocês é e é e é e é e é galera agora vem até o mercado supermercado Matias para fazer umas comprinhas aqui que tava acabando já tudo já no caminhão a Camila ficou dormindo tava cansada tomou remédio que tava gripada a gente aproveita um pouco para gente comprar mais alguma coisa quando a gente tem oportunidade e aqui a BR-135 eu acho que o posto tá aqui na frente o posto fazão gigantesca aí fiquei na beira da BR pegamos depois das compras o ovo tinha acabado né ovo saladinha tinha acabado também comprei aqui ó é tomate e repolhozinho roxo e linguiça cadê a linguiça comprei uns dois de linguiça que eu não gosto muito mas eu gosto eu gosto de frango e aí e eu acho do frango mais mas vai falar buchenta sabe coisa que você mastiga mastiga e perde o gosto é o o do do porco eu acho que eu acho bem gostoso tem um pedacinho para vocês ver como é que funciona eu acho mais suculenta não é mas isso aí esse é o momento nossa que almoçando né mim sim não faz não não podia deixar de mostrar para vocês fazão também ah igual aquele mal assombrado Ah tá você falou que as suas colegas queria o que as suas amigas lá de feira de santana você conheceu que manda um salve para ela quando a gente tem mais coisa chegar lá na Argentina não é que não não mas já manda deixar um salve para as meninas aí também que China e Van Luz um salve aí para vocês que Deus guarde vocês sempre tá bom isso aí tá vendo Cristina e Van Luz ó todo dia ela lembra de vocês aqui para mim viu e Zilá também e Zilá também né maravilhosa uma irmã cristã em Deus Cristo né que eu conheci também muito muito querida Zilá e as meninas e um abraço para vocês viu E aí Pois é galera, depois de uma longa jornada chegamos aqui no Grau Oliveira na BR 381. Fernão Dias, já estamos próximo de São Paulo. Milhinha está aqui, não está bem, está agripadinha, não é bom. Está o que? Está dormindo bastante gente, mas a base é média, mas acontece né Milhão. Ore por Milhão aí tá gente, para aquela melhora da gripe tá. Esse é nosso terceiro dia de viagem né, estamos finalizando o terceiro dia de viagem. E amanhã a gente começa a gravar de novo e mais coisa e mais coisa né. Vamos atravessar São Paulo amanhã, depois de amanhã Curitiba e provavelmente no outro dia a gente chega ali em Chapecó pela manhã cedo né. Mas esse aí quem está gostando do vídeo vai deixando o like. Depois de Chapecó a gente vai para Rio Grande do Sul, para ir para São Boja, fazer a doana ali, para acessar a Argentina e seguir rumo a cidade de Córdoba né. Eu conto com vocês com like, com compartilhamento, se gostar do vídeo deixa o joinha, se quer ajudar o canal vai no botãozinho de gostei e pode ajudar em qualquer valor, de centavos a real, qualquer coisinha tá. Não precisa também tá, só se quiser tá. Grande abraço e até o próximo vídeo, é a continuação da viagem, da nossa primeira viagem internacional Mercosul tá gente. Segue nós né amor. Fui.